Olá, pessoal! Como você está hoje? Eu sou a Lainez Guerra, do English Bible, e hoje nós vamos ver um versículo que fala sobre salvação. E você vai aproveitar e aprender inglês junto comigo. Vamos lá? Bora lá, então. Esse versículo está em Romanos 10, 9. Então, a primeira vez eu vou ler ele todo em inglês e depois a gente vai traduzir pedaço por pedaço. E depois eu vou ler novamente todo em inglês. Eu preciso que você repita após mim todas as vezes, ok? Então, vamos lá. If you declare... Repita. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, You will be saved. Very good. Muito bom. Então, vamos lá. Esse versículo diz assim. Se você declarar... If you declare... De novo, fala comigo. If you declare... Se você declarar... With your mouth... Fala. With your mouth... With your mouth... With your mouth... With your mouth... Jesus is Lord... Jesus is Lord... Repite. Jesus is Lord... Jesus is Lord... Jesus is Lord... Jesus is Lord... Então, recapitulando. Se você declarar com a sua boca... Jesus is Lord... Jesus is Lord... Continua. And believe in your heart... De novo. And believe in your heart... E crer no seu coração... And believe in your heart... That God... Que Deus... That God... Que Deus... Raised him... Raised him... Isso é... Ressuscitou ele... Raised him... From the dead... Dos mortos... Então, recapitulando. Se você declarar com a sua boca... Jesus é Senhor... E acreditar no seu coração... Que Deus... Ressuscitou ele... Dos mortos... Continuando. You will be saved... Repite. You will be saved... Você será... Will be... Será... Salvo... Saved... Ok? E aí? Nossa, que versículo incrível, né? Pra gente decorar... Pra gente saber de cor... Importantíssimo esse versículo... Que fala sobre a salvação... Então, agora eu vou falar novamente... Ele todo em inglês... E você repete após mim, ok? Vamos lá. If you declare... With your mouth... Jesus is Lord... And believe in your heart... That God... Raised him... From the dead... From the dead... You will be saved... Romans... Continua... Romans... Ten... Nine... Romanos... Dez... Nove... Yes! Very good! Congratulations! Parabéns! Muito bom! É isso aí! Se você quer assistir mais vídeos como esse... Você precisa se inscrever no canal... Ativar o sininho... Porque eu sempre vou estar postando outros versículos... Para você melhorar aí o seu vocabulário... E aprender inglês pela Bíblia... Yes! E esse canal, ele tem muitas outras coisas... Se você gostou... Não deixa de comentar aqui embaixo... Algum versículo que você quer que eu traduza... Que às vezes não está aí no canal... E se inscreve... Curte... Compartilha com seus amigos... Eu tenho também um canal... Um grupo no Telegram... Que é um grupo exclusivo... Eu posto coisas lá... Que não posto em nenhum outro lugar... Você precisa participar... O link vai estar aqui embaixo na descrição... Aqui embaixo também no vídeo... E eu tenho um curso de inglês pela Bíblia... Englishbible.com.br... Você precisa conhecer esse curso... Tá bom? Depois você entra lá... Confere o que a gente tem para te oferecer... E é isso! Muito obrigada! Até o próximo vídeo! See you! Bye!